Olha a batalha que tá acontecendo ali, velho. Só loucuragem. E hoje o meu objetivo é tentar conseguir um tala jato. Eu já tô visualizando o meu tala ali em cima. Só ele não sabe ainda que vai ser a minha nave espacial, o meu avião, o meu jato. Eu vou tentar chamar a atenção dele. Só tem que chegar ali primeiro. Vou dar a volta. Tá acontecendo um Battle Royale ali, eu não quero me enfiar no meio da batalha. Eu só quero chegar naquele tala mesmo. Em algum momento ele vai ficar cansado. Ele tá bem ali, galera. Ele vai levantar voo. Eu vou ter que pegar ele enquanto ele vai tentar voar. Vamos lá. Opa! Com licença. Aí, ele tá ali. É agora, galera. É agora. É agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Ele tá correndo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Volta aqui, tala. Rapidão. Só quero conversar contigo uma coisa. Ah, galera. Ele conseguiu escapar. Foi voando pra lá. Calma que tem gente aqui em volta. Esses tiranossauros aí tão mordendo todo mundo. Eu vou ter que deitar e recuperar mais um pouco. O bom é que a gente recupera super rapidamente. Acho que eu vou ficar aqui embaixo. Aí, pronto. Vamos lá. Vai, recupera. Vambora. Nossa, olha isso. Tá todo mundo se mordendo. Tá uma loucura. Aí, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Vocês vão passar aqui? Não. Ó, escutei o tala. Peraí que ele tá por aqui. Acabaram de eliminar um aqui do lado. Cadê o tala? Ele tinha ido pra essa direção. É, eu vou ter que tentar procurar um tala. Esse aí já foi embora. Infelizmente, perdi ele. Ah, tava tão próximo. Ó, trolladinha básica. Opa! E aí, beleza? Tranquilo? Mandar amizade. Calma que eu não quero te atacar. Só tô aqui observando e pegando um pouco de carona pra descansar. Aí, obrigado. Olha, tiranossauro olhando pra gente. Que diabo é isso? Tá, vamos saltar aqui. E agora eu mando amizade. Aí, ó. Aí, ó, amigo. Obrigado pela carona, deu metro de distância. Eu fico pensando, será que... Nossa, o que que foi isso? Do nada, maluco. Ele chegou, eliminou o Rex e saiu correndo. Ah! Ali tá o tala! Não! Eliminaram ele! O nosso tala já era. Então, pessoal, acabei domando um outro dinossauro aqui. Esse requezinho. Calma aí, Rex. Só tô aqui porque eu tô pensando. Tô armando alguma estratégia aqui pra ver o que que eu posso fazer. Tá, chega de brincar. Tô zoando demais, ó. Eu acho que essa jornada será relativamente longa. Tá difícil já de encontrar algum tala. Parece que eles estão em extinção. E eu acho que eu escutei alguma coisa aqui atrás. Não deve ser um tala. Ó! É outro Latrivenatrix? Não, é um Deinônico? Ali, ó! Bom, eu não quero me juntar com ninguém porque eu tô com uma missão super importante. Então vamos deixar esse Deinônico aí atrás. Vamos sair correndo por aqui, tentar encontrar. Ali tem um Argentinossauro. Ok. Um pequeno Argentinossauro, filhote. Caraca, velho. É um filhotinho mesmo. Maneiro. É, vambora, vambora. Não dá pra ficar brincando. Temos um objetivo. Foco. Olha só. Encontrei um MAPE aqui. Aquele projeto da Indoraptor e Scorpius. Tá bem aqui na frente. Eu acho que eu vou caçar ele. Aproveitar que ele é pequenininho. Toma. Nossa! MEMAGUEMA! Sorte que a gente é o Atendivenatrix. Desce aqui. Eita! Ambos gritaram ao mesmo tempo. Tá, vambora. Vamos deixar. Meu objetivo não é ficar trocando mordida com um MAPE. E eu não tô com tanta fome assim. É morder só pra garantir mesmo. Eliminar ele. Opa! Andando aqui. Eles tão lutando. Com licença. Eu quero passar. Com licença. Aí. Nossa, velho. Aí. Consegui passar. Beleza. Vamos deixar ele se mordendo lá. Eu vou ter que atravessar pela ponte. Pelo que eu tô vendo. Porque esse lago aí tá meio lotadinho de criatura perigosa. Então, vamos por aqui. Aí. Dando aqueles pulinhos. Como eu falei, o meu objetivo é encontrar um Tala. E eu acho que nesse local aqui, será bem interessante de encontrar um. Opa, uma manada. Caraca, tá sendo atacado. O que que é isso? Ai! Com licença, que eu não quero participar dessas lutas. Eu encontrei aqui alguns Quetzels. E também alguns herbívoros. Só que eles não são o meu objetivo. Eu tenho que contratá-la. Infelizmente, a gente não consegue se agarrar em um Quetzel. Talvez, sei lá, por ele ser meio magricelo demais. Olha só. Que que é isso, velho? Um osso? Significa que ele conseguiu o troféu de alguma criatura. E olha só o Peixelu ali sendo levado. Qual é, velho? Ah, eu poderia muito saltar aqui, ó. Ó. Os caras nem iam ver. Opa. Tudo bem? Calma, calma. Nossa. Que agressividade. Estão voando atrás de mim. Eu tô sendo expulso por alguns Quetzels. Eu tava brincando. Calma. É brincadeira. É brincadeira. Que isso? Os caras me caçando aqui. Nossa, eu tô me sentindo no... Naquele Prehistoric Planet. Acho que eu consegui fugir agora. Não, eles estão atrás de mim. Sai. Sai de perto, rapaz. Ó, toma. Dei um drible legal. Beleza. Girando aqui em volta. Aí, ó. Ó o cara aqui. Êêêêê. Passei. Estão atrás ainda. Meu negócio aqui será tentar driblá-los mesmo. Olha só. Tem uma caverna aqui, ó. Muito bom. Aêêêê. Rapaz. Me pega agora, Quetzel. Ó, dá pra sair pelo outro lado. Maravilha. Olha só. Eles estão rondeando aqui pra ver se eu saio. Vamos lá. Peraí. Agora, agora, agora. Vambora. Ah, ali estão eles, ó. Consegui sair correndo aqui. Beleza. Maravilha. Não me viram. É, não me viram. Beleza. Dá pra sair correndo ainda. Vamos lá, vamos lá. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Acabei chegando aqui aonde eu queria. Ali estão os Quetzels. E lá tem uma galera gigantesca de dinossauros. E, infelizmente, nada do meu tala. Não tem um tala por aqui. Nossa, eu achei que aqui teria. Se bem que eu acho que eu vou ter que descer um pouco mais, né? Vamos ver. Tem bastante Quetzel aqui na redondeza. Encontrei aqui um outro Latenivenatrix. Tá bem aqui mandando amizade. Ó, amizade também. É, um momento de paz em meio a esse caos. Tem algumas carcaças aqui em volta. Nada de tala ainda. Mas, pelo menos, a gente vai poder se alimentar e seguir viagem na procura de outro tala. Além daquele que a gente enxergou lá no começo. E tem mais um Latenivenatrix aqui, ó. Tá cheio de Latenivenatrix. Será que a gente vai conseguir formar um exército? É, se a gente quisesse, até poderia. Deu treta aqui no território agora. A gente tá caçando um Paxefalossauro. Tá aqui no meio do mato. Eu e um Deinônico. Já cansei de procurar tala e não encontrar. Sério, na moral, tá muito difícil. Ali tá o Pax, ó. Tô atrás dele agora. Mudança de alvo. Ó, toma. Quase peguei. Passou muito perto. Ai. Nossa, tomei uma cabeçada. Calma aí. Ai, tomei outra. Ai, ai, sai, sai, sai. Corre, corre, corre. Que o bicho tá brabo. Opa. Ei, ei, ei. Calma aí, calma aí. Nossa, acertei. Ele vai cair? Não. Ó, ele tá aqui atrás ainda. Tá tentando acertar. Dei uma desviada nele. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Vão lá, vão lá, vão lá. Vamos pegar, vamos pegar. Aí ele tá correndo. Não, ele é muito rápido, velho. Como isso é possível? Deixa eu pegar um bust aqui. Ah, escapou. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, o covarde lá escapando da gente, fugindo. Covarde. Ó, aqui tá o Deinônico. Beleza. Tem mais um... Dessa vez lá tem Nivenatrix. Opa, e aí, tranquilo? Tô conversando agora com meus brother aqui, pedindo alguma informação pra ver se eu encontro, né, algum tala na região. Mas, aparentemente, eles foram extintos mesmo. Então, eu vou tentar me contentar com essa galera aqui. Tudo meio pacífico, né? Pessoal ali, dando uma... Ó. Finalmente, consegui encontrar um tala aqui, galera. Tá bem ali, ele vai pousar. Finalmente, eu vou tentar pegar ele. Tomara que não devorem. Ali ele, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Nossa. Errei. Peraí, peraí. Aí, pronto. Vambora, vambora, vambora. Consegui aqui o... Não! Ele entrou na água. Tomara que eu não seja devorado aí. Consegui. Tô vivo, tô vivo. Nossa, vamos pegar ele. Levanta a voa aí, tala, pra eu pular em ti. Tá todo mundo observando. Tá, ele mandou umas comunicações aqui. Ele deitou, ó. Beleza. Tá, não vão devorar ele, aparentemente. Opa, não. Eu acho que vão me devorar. Tão em volta aqui, ó. Quero subir. Ai, ai, ai. Ai. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vambora. Aí. Vambora, vambora. Consegui, galera. Finalmente, nós conseguimos um tala. Maravilha. Ele vai me levar pra... Nossa, ele vai me levar lá pra cima. Vambora. Consegui vazar agora com grande estilo. Olha que belezura. No final das contas, a gente conseguiu um amigo. Nossa, malucoltura que a gente tá. Eita. Maneiro, galera. Maneiro. Dando um leve passeio aqui, ó. Acho que dá pra... Isso, ele vai pousar agora? Pronto. Aê, galera. Vamos mandar amizade. Conseguimos o nosso tala jato. Muito bom. E agora sim, galera. Espero que vocês tenham gostado depois dessa épica jornada. Em busca de um tala. A gente finalmente conseguiu encontrar um. Depois de muito tempo. Ele tá querendo aqui que a gente pule. Então, vambora. Aê. E é isso aí. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Vou fazer um ataque aéreo aqui agora. Saltar em cima ali da galera. Foi. Não. Saltei errado. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Valeu. Tchau. Tchau.